Após ficar sem controle, bater numa árvore e capotar, esta captiva ficou assim, com diversas avarias e com as rodas para o alto. Este acidente aconteceu durante a noite deste sábado, por volta das 22 horas, entre as ruas Ibiporã e Primo Mioto, no bairro Parzianelo, em Pato Branco. O SAMU foi acionado no local do acidente, mas o motorista acabou ficando preso às ferragens, sendo necessário o acionamento do corpo de bombeiros para desencarcerar a vítima. Nós recebemos um pedido de apoio do SAMU para atender uma ocorrência de uma vítima presa no veículo. A gente chegou no local e constatou o veículo tombado, lateral, com dificuldade de acesso para retirar a vítima. Então, como a vítima estava estável, apresentava uma condição de a gente fazer um resgate, um trabalho com mais cuidado, a gente optou por fazer o corte do teto do veículo e retirar a vítima em ângulo zero, para tentar preservar a coluna e não agravar as lesões da vítima. A vítima foi atendida pelo SAMU, a gente não tem o conhecimento da extensão das lesões que ele tinha. Ele estava consciente, orientado, conversando com a gente a todo momento. Tinha uma pequena hemorragia ali, provavelmente teve algum ferimento no seu corpo que a gente não pôde observar. Bombeiro militar imagina que os airbags tenham contribuído para que o motorista não sofresse ferimentos mais graves. A gente constatou que o airbag lateral do veículo foi acionado, e isso talvez tenha ajudado a proteger a vítima. Conversando com uma pessoa que estava junto com ele, nos relatou que eles estavam passeando pela cidade, saindo de um restaurante, e ele perdeu o controle do veículo na rua aqui, bateu com o poste e teve esse tombamento lateral. Só tinha uma vítima, a outra pessoa que estava com ele estava em outro veículo, seguindo atrás dele.